Bom, nós falamos já de violência de gênero, do pacto pelos direitos humanos e contra a discriminação e agora nós vamos falar sobre o mês da consciência negra. Segunda-feira, dia 20, marcou o dia da consciência negra, mas uma ação aqui da UFPR preparou muitos dias de atividades culturais e também debates sobre esta marca, sobre a consciência negra. A iniciativa é da Pró-Reitoria de Extensão em Cultura, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, do NEAB e do NUPRA, Núcleo de Pesquisa de Relações Raciais, Ciência e Tecnologia. Hoje eu estou aqui com duas professoras, a Lucimar Rosa Dias, a Carolina dos Anjos da Borba. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigado aqui. Meninas, a gente tem uma vasta programação, eu daqui a pouquinho vou falar algumas aqui para deixar aí umas dicas para o pessoal de casa, mas antes eu queria saber de vocês que estudam, que trabalham diariamente com isso. Eu sei que a gente acaba falando um pouco disso todos os anos, mas eu acho que falta e é um discurso que a gente precisa reforçar sempre que possível. Queria que vocês falassem um pouquinho desse mês. Qual é a importância da gente celebrar o mês da consciência negra? A importância é uma importância política, né? O 20 de novembro ele marca a história nacional porque ele é colocado pelo movimento negro como um marco importante de luta e de resistência ao racismo estrutural e estruturante do Brasil. E esse ano acho que teve um elemento novo que veio crescendo que na contestação da marca de luta e resistência do 20 de novembro a gente ouviu muita gente falando Ah, mas o importante é ter consciência humana, né? Isso é o que vale. E nós que estudamos as relações sociais achamos que é fundamental que se tenha um dia que marca a discussão da consciência negra, não apenas para negros, né? Mas para toda a sociedade brasileira, porque nós temos um racismo institucionalizado no Brasil. Então é por isso que é, para além de pensar uma consciência humana, a gente precisa pensar todos nós e todos homens e mulheres uma consciência negra nessa perspectiva de resistência e de luta por uma sociedade de fato, né? De verdade igualitária. E Carol, até a gente estava conversando um pouquinho antes falando sobre a programação e eu acho interessante que você até mencionou um dos dias de programação que acabou que não foi confirmado quer dizer, foi adiado para ser feito um pouquinho mais à frente, que era uma discussão sobre educação quilombola que seria discutido com você. Eu achei interessante o motivo, você disse, não, a gente desmarcou porque a gente achou que seria importante a comunidade quilombola estar inserida ali. Quer dizer, é claro, né? Parece ser uma coisa muito evidente, mas para muita gente talvez não seja. Exato, a gente entende que a representatividade de negros e negras é fundamental, né? E sobretudo quando a gente fala de questões quilombolas, de que estejam presentes quilombolas trazendo as suas pautas, trazendo as suas demandas. A gente está num momento muito crítico em relação aos direitos quilombolas, em que está sendo julgado no STF a constitucionalidade do decreto que regulamenta a titulação de terras de quilombos, né? Então, nós já tivemos três votos e a associação, a CONAC, né? A Associação de Comunidades Quilombolas lançou uma campanha que é Nenhum Quilombo a Menos. E o nosso trabalho de pesquisa é com a educação escolar quilombola. E a gente entende que a gente precisa ouvir os quilombolas, né? Então, essa atividade, ela saiu da agenda nesse momento, mas virá no início do ano. E lembrando que dia 20 é um dia que marca a morte de zumbi de Palmares, né? Então, o movimento negro, ele rejeita a ideia de um 13 de maio, onde uma princesa branca teria dado a abolição para negros e negras, e marca a luta do movimento negro pela libertação e entende o dia 20 como o dia legítimo para pensar nas vitórias e nas lutas que o povo negro constantemente se depara na sociedade. É, foi o que a Lucimar falou, né? É um dia que foi introjetado pela própria, pelo próprio movimento negro, né? Não foi um movimento, como se diz, de uma princesa branca e tal. Bom, eu tenho aqui que a gente está tendo uma exposição permanente em Paranaguá, chama-se Deuses que dançam, está lá no MAI, né? Isso. Ali no Centro Histórico, Rua 15 de Novembro, número 515, para quem não tem, mas ali é bem fácil, né? Paranaguá chegou no Centro Histórico, ela fica até maio em exposição. Essa exposição, vocês fizeram a curadoria também por dentro do NEAB? Não, nós não fizemos, porque essa programação é uma programação que a PROEC está fazendo um movimento interessante, que é de articular as várias ações, porque a universidade é grande. Envolvendo outras unidades. Tem vários coletivos e essa exposição não foi o NEAB aqui que organizou. Mas nós achamos ela de fundamental importância, exatamente porque a gente está vivendo um momento também tenso de racismo religioso, né? Templos religiosos, terreiros religiosos de matriz africana estão sendo depredados. As pessoas que carregam no seu corpo, né, as marcas de pertencimento de matriz africana, seja a roupa, seja a guia, estão sendo apedrejadas, crianças estão sendo apedrejadas nas ruas. Então, a exposição, a universidade abrir espaço para dizer, né, que há deuses que dançam e esses deuses também devem ser reverenciados, a gente considera de extrema importância. Até isso que você falou é uma questão interessante, Lucimar, porque as pessoas têm sido bombardeadas cada vez mais por essas imagens pelas redes sociais. Quer dizer, eu mesmo recebi pessoas que eu conheço que são umbandistas ou que são do candomblé compartilhando ali alguns vídeos absurdos, né, de templos sendo depredados. E aí eu fico pensando o seguinte, esse preconceito, ele aumentou ou ele está mais visto? Ele está mais em evidência porque hoje as pessoas compartilham essas informações por rede social? É, eu não tenho um dado para te dizer se aumentou, mas eu acho que a possibilidade das mídias, de que outras pessoas conheçam o que está acontecendo, ele dá essa sensação para a gente de que aumentou, né? As pesquisas que tratam de racismo religioso, especialmente em escola, o meu campo é a área de educação, elas vão apontar isso há bastante tempo, pelo menos 10, 20 anos atrás, esses impedimentos, por exemplo, das crianças de dizer que são praticantes de candomblé ou praticantes de umbanda. Então, assim, não sei se aumentou, mas que de fato a gente está conseguindo ver melhor, porque é possível compartilhar em uma escala muito maior isso, não fica mais só ali naquela comunidade, naquela vivência de racismo. Isso nos ajuda, inclusive, a fazer uma reflexão sobre o dado, mas não sei se aumenta. Mas, de fato, a gente fica sabendo mais. Evidencia mais, né? Evidencia mais. Agora, eu sei que tem programação aqui para Curitiba também, que inclusive é aberta ao público, as pessoas podem participar. Por exemplo, no dia 30 agora de novembro, vai ter um seminário para discutir as bancas de autodeclaração, não é isso? Que vai ser lá na reitoria, na do Pedro I, na sala Homero de Barros? É isso mesmo. Eu e a professora Carolina fizemos parte da comissão que discute as bancas de autodeclaração. Até só para ficar claro para o pessoal de casa, a banca de autodeclaração é aquela. O candidato se inscreve para o vestibular, ele se autodeclara negro e depois ele passa para uma banca. É isso? Exatamente. Ele passa para uma banca de autodeclaração, né? Depois da autodeclaração, ele passa para uma banca que vai verificar se esse candidato, ele é socialmente lido como negro, como pertencente à população negra. Então, essa banca é composta por pessoas que são da própria universidade, mas necessariamente por movimentos negros da universidade, de fora da universidade, para garantir que essa autodeterminação seja também acolhida pelos seus pares. Nós entendemos que as bancas sejam fundamentais para evitar o que a gente chama de afroconveniência, né? Sim. Que são aquelas pessoas que se dizem descendentes de negros, mas que não trazem consigo o fenótipo que é o que caracteriza o racismo brasileiro, que é um racismo fenotípico, não é de origem. Então, por isso a importância das bancas de verificação. E aí vocês vão fazer esse seminário para discutir justamente essa questão. Então, entendi. A ideia é que a gente possa partilhar, porque a banca, a comissão geral foi coordenada pelo professor Paulo Vinicius, que também faz parte da coordenação do NEAB. E a ideia é partilhar com a comunidade, prestar contas, né? A comunidade externa e interna da universidade do que foi feito e também possibilitar que as pessoas dialoguem, porque há muitas dúvidas sobre como funciona a banca, né? Essa banca realmente tem a legitimidade de dizer quem é negro, quem não é negro? Quem pode se candidatar às bancas? E nós avançamos bastante do ano passado para esse ano, o núcleo de concursos que coordena dentro da universidade esse processo. E a UFR, no contexto nacional, está trazendo algumas novidades. A gente tem um aplicativo que funcionou muito bem. Então, há outras universidades também interessadas. Por isso, a ideia é de fazer um seminário aberto de avaliação, tanto dos participantes da banca, mas também das pessoas que querem entender como faz, por que faz, né? De que modo a UFR tem se comportado. Porque há problemas, né? A gente não quer negar os problemas que existem, mas há muito mais sucesso na aplicação das bancas do que o... É, a UFR foi pioneira, né? Na aplicação do sistema de cotas dentro das universidades federais. Acabou fazendo isso, inclusive, antes da exigência legal. E é claro que é uma discussão que é evolutiva. Quer dizer, quanto mais pessoas participarem, quem sabe, dentro desse seminário, vocês já vão sair dali com outros insights, com outras ideias, com outras propostas que podem ser implementadas para estar sempre melhorando, vamos dizer assim, esse processo de avaliação. E, bom, dia 2 daí, só para a gente falar um pouquinho mais de programação, tem algum site que está concentrado isso? No site do NEAB, talvez? Isso, na página do Face do NEAB. Na página do Face do NEAB. Na página do Face do NEAB. Legal. Então, só para a gente finalizar, então, a entrevista, convidando o pessoal para a festa de lançamento do caderno de ensaios Tom. É isso, que vai ser às 13 horas, uma da tarde, no Bar do Fogo, na rua São Francisco, 148, dia 2 de dezembro. Isso. Isso. A curadoria foi feita pelo NEAB. É um caderno de ensaios que apresenta muito da cultura negra e também tem vários textos de intelectuais negros falando sobre questões raciais. Nós entendemos que esse caderno vem numa hora excelente, não só porque marca o mês da consciência negra, que é um mês de luta, mas também para que o grande público possa conhecer mais a respeito da cultura de negros e negras. E é um legado que fica, né? Sim, e é um caderno muito diversificado. Então, ele é digital, ele vai ter mídia, vai ter música. Que legal. Ele tem várias linguagens presentes ali, acho que vale a pena conferir. Tá certo, então. Vamos lá conferir. Bom, meninas, obrigado. Obrigado, Lucimar. Obrigado, Carolina. Uma ótima sorte aí nesse trabalho do NEAB. E agradeço, então, as participações de vocês aqui hoje nessa entrevista aqui para a gente no FPR Notícias. Nós que agradecemos. Obrigado.